A Bíblia diz que Isaac apresenta o morto com Cristo. Moisés apresenta, ali a Bíblia fala que Moisés cheira do poder do Espírito de Deus. A Bíblia fala que Moisés bateu com a vara no mar e o mar se abriu, porque Deus falou para ele naquele dia. A Bíblia fala, estou bem, irmão? Aleluia. Irmão, ali Deus falou para Moisés. Moisés, 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 Erescodó, tira a sandália do teu pé, porque a terra que tu pisa é santa, Moisés. Ali Deus usou Moisés naquela hora. Diz-se, Moisés, te almeia na presença de Deus. Ali a Bíblia diz, estou bem, falou em Samuel. Samuel, Samuel, fala, Samuel. E Samuel respondeu e disse, fala, Senhor, porque teu servo ouça a voz do Espírito de Deus. A Bíblia diz, estou bem, ali fala, Elias morto com Cristo. A Bíblia fala, morto com Cristo, Elias. A Bíblia diz, estou bem, fala, que Deus ali, almou o mundo de Tom Andreira, que deu seu filho e gênero, para todos aqueles que querem ter a vida eterna. Mas igreja do Senhor. Aleluia. Deus ali, estou bem, disse ali, Isaqueu, hoje campais em tua casa. Desce hoje daí, Isaqueu. Hoje campais em tua casa. Hoje existir salvação em tua casa. Ali a Bíblia falou para... Ali Deus falou para Isaqueu. Ali também Deus, Pedro, chamou. Deus ali, filho do trovão. O nome, Pedro e Tiago, filho do trovão. Filho da benção de Deus. Ali também, Deus apresenta, Mosés, Daniel apresenta, Deus de justiça. Porque Deus orava, Daniel orava três vezes no dia, porque esperava a benção de Deus. Ali Deus também falou para Davi. Servo meu, seja bom, ande comigo. Nova criatura em tudo, se fez novo. Eis o cordeiro de Deus. Aquele que tira pecado. João capítulo 1, versículo 29. Ali talvez o Deus falou para Davi. Davi cheio do poder de Deus. Ali usado na mão de Deus, o filho se revelou ao pai. Morreu num gailo de árvore, porque desabedeceu a horte de Deus. Sansão desabedeceu a horte de Deus. Mas Deus, Deus é amor, mas é justiça. Igreja. Deus amou. Deus te ama. Deus te quer. Deus é assim. Deus, a Bíblia diz que Deus usou até a jumenta de baraião. Ele pode te usar também. Depende de você dar um lugar para Deus. Mas Deus é assim. Ele é amor, mas é justiça. A palavra de Deus é amarga, mas é doce. Para aqueles que aceitam a Ele, há um Salvador. Jesus é assim. Ali a Bíblia também conta de um homem cheiro do poder. A Bíblia diz que Ele mandou ali João, cheiro do amor de Deus. Ali a Bíblia diz que João, cheiro do Espírito Santo. Subia o tempo mais Pedro. Subia mais Tiago. E disse, eu não tenho prata e ouro, mas eu tenho Jesus de Nazaré. Ele levanta e anda. E Ele levantou o cego da Arquileu. A Bíblia fala nessa coisa. Deus amou o mundo. Ali também Deus conta de um jovem, abridiente, que orava a Ele. A Bíblia diz que Daniel orava a Ele. Recebia. O rei queria para Ele adorar. Mas Ele disse, eu adoro um Deus vivo. Um Deus que tem poder. Um Deus que faz milagre. Um Deus que levanta aleijado. Deus faz o cego enxergar. Meu irmão, Deus, Deus é amor. Jove que está. Os jovens têm tempo para exaltar. A Bíblia diz que lembre-se do Teu Criador. Do dia de hoje, jovem. O Salmo 40 que diz assim. Esperei com paciência no Senhor. E o Senhor se ouviu meu clamor. E viu meu... Esperei com paciência no Senhor. E a Sua misericorda dura para sempre. O Senhor é meu... E nada me faltará. Essas palavras que Deus me deu. Amém. A Bíblia diz que a Copa Libre apresenta os quatro cavaleiros. Os quatro cavaleiros do Copa Libres. Fala. O vermelho apresenta guerra. Amarelo apresenta desespero. Branco apresenta paz. E azul apresenta... Preto apresenta morte. A Bíblia diz que o jovem... A Bíblia diz que o jovem, ele se dedicar a Deus. O jovem tem tempo para exaltar. O jovem não tem tempo para falar mal da vida de seus irmãos. O crente, ele exaltar a Deus. O crente, a Bíblia fala que Deus... Deus é amor, mas é justiça. Jove, lembre-se do Teu Criador dos dias de hoje. Da tua mocidade. Ali Jesus morreu no clavaro. Ali morreu naquela cruz. Foram nossos pecados. Jesus gosta do crente que tem amor. Pode falar até na liga dos anjos. Se você não tiver amor, nada é possível ir para o céu. João 11, 35. Jesus chorou por nossos pecados. A Bíblia diz que chora. Ali a Bíblia diz que... Deus diz que o Sodom e Gomorra. Porque ali existia o pecado. E se Jó tiver dez pessoas me adorar, eu não destrói a tua cidade. Mas encontrou a família de Jó. Só a família de Jó que tinha. Mas Deus destruiu. Porque lá existia viado. Existia todo tipo de budiça. Mas Deus destruiu. A lágrima do Senhor. Do dilúvio ali. Loé. Destruiu. Eu vou mandar quarenta dias e noites de chuva. Porque foi a lágrima do Senhor. Destruiu aquela cidade. Porque Deus ama o pecado. Ele ama o homem. Mas não obedece o pecado. Fia de Sion. O aladão lindeza. Para ninguém ver a tua boniteza. A Bíblia diz que é bom em Eva. Ela não estava no jardim. O que eu era? Porque ali a Bíblia fala que... Aquele jovem. Aquele que queimava a Deus. A Bíblia fala que Eva... Eva era uma mulher muito bonita. Mas a Bíblia... A Bíblia... Eu tenho para mim... Parece com carrapé. Mas a Bíblia fala que... Uma árvore tão bonita ali. Mas ela... A Bíblia fala que ela saiu de uma costela de Adão. Eva saiu da costela de Adão. É uma coisa boa. Saiu do filé do homem. Deu filé de ó. Se Eva fosse feita da quipanha... Não sei não. Eu vou explicar porque... A Bíblia fala. A Bíblia diz que Eva saiu de uma costela de um homem. Mas... Desobedeceu a ordem de Deus. E nesse dia... A cobra disse... Eva... Disse para Adão... E Eva... Como essa maçã... Que essa maçã não faz... Não faz mal. Mas ela desobedeceu a ordem de Deus. Ali desobedeceu a ordem de Deus. Comeu. Mas ali esse pecado... A Bíblia diz que esse pecado... Adiante a de Deus. Porque Deus... Não remedece o pecado. Deus ama o pecador. Não remedece o pecado. Mas no crente... Ele ser servo de Deus. O crente... Ele abenecer a ordem de Deus. Se Deus mandar tu falar... Tu fala. Se Deus mandar tu ir... Tu vai. Porque Deus...